Música Foi lançado o programa Escola Digna, dando início ao processo da construção de escolas nos 30 municípios com menor índice de desenvolvimento humano do Maranhão, substituindo unidades de taipa por estruturas de alvenaria. Durante o evento foram apresentadas tipologias arquitetônicas das escolas e a nucleação das unidades escolares que vão ser construídas em áreas estratégicas para atender ao maior número de comunidades possíveis. Tudo para solucionar problemas sérios como os baixos indicadores educacionais do Estado. E aí o projeto vai ser bem extenso. Nós temos um conjunto de ações técnico-pedagógicas que vão dar assessoria pedagógica às secretarias municipais de educação e aos professores. A exemplo disso temos, por exemplo, o programa de correção de fluxo escolar, que é para solucionar de vez o grande problema que nós temos hoje, que é a distorção de idade, que implica, inclusive, nos nossos baixos indicadores educacionais. A melhoria da educação no Estado é uma das ações do Plano Mais IDH, que tem a finalidade de superar a pobreza extrema e as desigualdades sociais. A educação avança em uma etapa importante, que é a da substituição de escolas de Itaipa por escolas que ofereçam condições adequadas de ensino e aprendizagem. Mas o programa Escola Digna vai além da substituição de escola de Itaipa. A escola de Itaipa diz assim que é um passo importante, mas ela está vinculada a parcerias com a prefeitura no sentido de estabelecer programas de qualidade da educação em cada município. Dos 217 municípios maranhenses, 151 se inscreveram no programa Escola Digna. As ações começaram pelos 30 municípios com menor IDH, que aderiram ao programa. Em seguida, serão estendidas aos demais municípios inscritos. Começando pelos 30 municípios com menor IDH, mas é uma ação que vai se estender a todos os 217 municípios. Portanto, é um grande passo para que nós tenhamos uma infraestrutura adequada para uma educação de mais qualidade. Legenda Adriana Zanotto